Olá, chegamos ao quarto tutorial sobre o PDEX Municipal deste ano. Nesse vídeo, vamos mostrar todas as providências que se deve tomar para a apuração das eleições, indicação dos eleitos e diagnóstico do seu diretório no próximo período. Antes de começar, reforçamos que a apuração deve ser realizada imediatamente após o PDEX na sua cidade e que o resultado deve ser registrado pela área PT para agilizar o cálculo de vagas e informar os representantes das chapas. Tudo certo? Então vamos para a apuração. Primeiro, acesse a área PT. Preencha o login e a senha. No menu lateral, clique em eleição e depois em apuração de votos. Informe o número de votantes, clique em Avançar e siga as orientações na tela. Depois, informe o resultado da eleição de acordo com a ata de apuração e clique em Confirmar. Depois disso, os representantes de chapa terão até 10 dias para apresentar os nomes para as vagas que conquistaram na direção municipal. Para isso, é preciso sempre observar o princípio da proporcionalidade, a paridade de gênero e as cotas de etnia e de juventude. E para fazer as indicações é simples. Acesse o CISPAD. No menu lateral, clique em Eleitos e depois em Indicar dirigentes eleitos. Escolha a chapa e marque os dirigentes indicados como titulares. Repita a operação até não ter mais nenhuma indicação restante para aquela chapa. Ah, todos os demais nomes ficarão como suplentes. Depois de seguir esses passos, é só confirmar. Outro passo importante é o registro das atas e do diagnóstico na área PT, que deve ser feito 5 dias após a plenária municipal. É muito importante que uma comissão seja indicada para responder ao diagnóstico de acordo com o debate acumulado na plenária. E para fazer o diagnóstico, é preciso voltar para a área PT. Em seguida, clique em Plenárias municipais e escolha Diagnóstico, no canto superior. Depois, responda as perguntas de acordo com o debate acumulado na plenária. No final, clique em Enviar. Encerramos aqui o quarto tutorial do PDEX Municipal de 2023. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para você. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a Secretaria Nacional de Organização do PT pelo e-mail sorg.org.br Obrigada!